Oi! 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 Deixa eu ver aí! Não, senti. Tá, senti. É, segurei. É, segurei pelo perrito, tá bom? Tchau, 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 tchau. Passar de carro? Vai onde? No Oba ou Hortifruti? É isso? É? Olha os ovos. É a quantidade de 6,99. O quê? Ovos. Ovos. Ovos para o Zé Galinha. Segura aí, hein? Segura aí na frente. Uau. Passar de carro. Tá? Segura aí. Não. Vamos lá. Vamos lá. Tá dirigindo o carro, Tixi? Tá? Tá dirigindo o carro? Não, amor. Ah, tem buzina. Sério que tem buzina? Aperta a buzina, deixa eu ver. Buzina, aperta aí no meio. Forte. Bate. Assim, ó. Oi, coisinha boba. O quê? Tem que dar um soquinho assim, pique, 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 pique. Entendeu? Não sei. Não sabe? Tem que dar um soquinho assim, ó. Pim, pim, pim. Vai. Tenta. Tenta. Não sabe? O quê? Hã? Vamos ver, buzina. Tá dirigindo? Tá legal. Dirigir esse carro. Esse carrão, ó. É um Audi, pessoal. 2007, HPI 2007. É o número da placa, aliás. Não um ano. Ó, esse Titi já dirigindo um Audi, hein? Dois. Dois? É? Dois Audi. Cuidado, é pra não cair, tá? Massa, mamãe já pegou. Vai dirigir, Titi. Melão, né? Agora tem melão. Nossa, vai até lá o fundo agora. Agora que eu vi que é grande. E se pessoal a gente vai continuar aqui, tá bom? Fazendo as compras? Isso. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Deem um joinha, compartilhem. E a gente vai continuar o quê? Fazendo o quê? Dirigindo e pegando as frutas pra mamãe também, é isso? Vai. Dirigindo, Titi. Sim.